Salve, salve meus jovens! Hoje vocês vão conhecer nosso novo caminhão. Estão preparados? Vamos lá? Fala meus jovens! Olha o bicho aí, gurizada! Esse é o nosso novo caminhão, meus queridos! Um Scania. Já já eu mostro um detalhe pra vocês aí, mostrando por fora aqui. É um G400, gurizada, do E-Mille 13. A cor que vocês estão vendo aí, claro que é branco, né? O conjuntinho ficou daquele padrão. A coincidência da cor ser a mesma da carreta, foi só coincidência, tá, gurizada? Não era o que a gente tava... Não tava procurando branco exatamente pra combinar, não. É que foi a coincidência mesmo de achar. Vou mostrar em detalhes aí, gurizada. Vem por nós! É, meus queridos! Olha o bichão aí, ó! Esse é o guerreiro, gurizada, ó! Caminhãozinho bastante original. Ele tá com um para-choque, essas coisas pintadinhas de novo. As rodas são pintadinhas novas também, ó. Tá bem bacaninha. O caminhão tá bem limpinho, porque eu vim de viagem com ele de Santa Catarina. E a gente não pegou nada, nada de chuva. Bem calçado de pneu, bem calçado mesmo. Esse aqui são os únicos pneus que ela tem em Firestone, ó. São Firestone sem recape nenhum. Ó, bem bom de borracha mesmo os pneus dela. Tração são Michelin recapado, borrachinha bandague. Dianteiro Michelin também, do lado de lá a mesma coisa. O escape dela tá meio com o ruidinho da vida aí, né? De muitos anos de trabalho. Aí faz parte, não dá nada. Caminhãozinho pra nós fazer muita coisa, hein, gurizada? Pra nós fazer muita coisa, ó. Caminhão bem... bem tradicional mesmo. Parece que... Turma lá não curtia muito acessório dele, entendeu? Então é um caminhão bem... bem original nesse sentido. Isso é muito bom pra nós, porque... A gente vai fazendo do nosso gosto daí, né? Eu particularmente gosto muito de comprar caminhão desse jeito. Ó, os Michelinzinhos bons na frente também. Traçãozinha, ó. Recapado igual o lado de lá. E aqui é Michelin sem recape também. Pneuzinho bom também, ó. Tá melhor que o da frente esse aqui, ó. Aí é. Esparalama tudo novo, gurizada. Olha que bacana. Já tá engatado no conjuntão aqui, ó. Porque a gente já tá fazendo o quê, gurizada? Fazendo o quê? Indo botar as rodas de alumínio nela. Conforme eu falei pra vocês, o Chiruzinho foi vendido. Já tá com o seu novo dono. A gente tirou as rodas dele pra venda, tá? A gente tirou as rodas dele pra venda. Elas sobraram aí. E a gente vai botar no cavalo. Vou correr atrás de mexer em pneu, umas coisas. Acelerar essa semana aí. Pra poder deixar isso tudo no jeito. Fazer a transferência... Eu tô pegando o microfone aqui. Fazer a transferência dela. Fazer a NTT. As coisas tudo que tem que mudar pra ela aí. Ó o conjuntão aí. Nós já demos uma voltinha aqui pra testar ele. Tá? No grau. Hoje foi a primeira vez na minha vida que eu engatei uma carreta. Que eu coloquei mão de amigo. Primeira vez mesmo. Dá um friozinho na barriga, cara. Por mais que é um procedimento simples pra quem já conhece. Pra gente que é leigo. Não é nada... A gente fica com medo, né, cara? De fazer uma cagada. De escapar o caminhão aí. Você tá doido. Vou mostrar lá por dentro pra vocês aí. Vocês vão ver que originalzinho que é, Grisado. Ó. Aquele padrãozinho que nós curte, né? Nós gostamos de comprar assim e dar o grau. Olha. Os banquinhos são original ainda, ó. Estofamento original. Tem o vinil do chão aí igualzinho que era do... Do Chiru, lembra? O painelzinho, ó. Deixa eu mostrar do lado de cá. A nossa garrafa já tá aí, já. Já tem... Eu comprei esse caminhão tem dois dias, Grisado. Aqui eu tava em viagem ainda até trazer ele embora, né? Aí, ó. Falta um acabamentinho. Não falta nada. Olha a bagunça que tá aqui dentro de coisa errada. O painelzinho tá bem íntegro mesmo. Bem bonito. Aí, ó. Aqui também, ó. Banquinho do motorista também. Bem original. Aí, aqui atrás, ó. Estofamento dela. Como que tá? Ó. Ela tem uma leirinha aqui em cima, ó. Uma leirinha bem bonitinha. Feito num tecido bem parecido com o do caminhão mesmo. Ó os forras. Tudo certinho. Sem... Tá soltando. Sem nada. Cama originalzinha ainda. Filé aqui. Tá nossas tralhazinhas aqui. Eu tô indo agora lá pra casa dos meus pais. Ó. Um climatizadorzinho pra nós dormir fresquinho à noite. Eu tô indo lá pra casa dos meus pais pra gente começar a mexer em pneu dela. Porque eu vou lá pra mexer nas rodas de alumínio. E também... Pra pegar uns pneus meus que tá lá. Começar a mexer nos pneus da carreta. Botar essas rodas de alumínio. E fazer a coisa acontecer, né, meus jovens? Fazer a coisa acontecer. Esses vídeos desses últimos dias estavam muito atrasados. Muito atrasados mesmo. Porque foi uma loucura, cara. A venda do Chiru. A correria pra tirar as coisas do caminhão. Pra entregar o caminhão. Depois eu saí e viajar. Fui a Santa Catarina e Rio Grande do Sul atrás do caminhão. Encontrei essa joinha aqui. Arrematamos o bicho. E agora nós estamos aí. Daquele padrãozinho, gurizada. Não tem nem seu filme. Tem vindo um outro carreteiro aí. Não tem nem seu filme ainda. Tem dos laterais, mas tá desbotado, né? Tem que pôr também. Mas é um caminhãozinho que me agradou muito, cara. Me agradou muito. Essa parte dele por dentro assim mesmo, ó. Botou... Todos os caminhões que eu vi antes no chinelo, pra falar a verdade. Cara, turma, é muito relaxada, cara. Toda vez que eu vou vender um caminhão meu, eu fico pensando... Ah, mas será que vale isso? Será que vale aquilo? Aí quando eu vou ver caminhão aí pra comprar, eu fico pensando... Caramba, meu, o melhor é cuidado, hein? Você tá doido. O pessoal mói as coisas, cara. Mói. E quer vender caro ainda. Tancão de alumínio. Naquele padrão aqui, nós temos que pôr uma plataforma. Conforme vocês dá pra ver aí. Tá vendo que tá enferrujado? O cara tirou a plataforma que ela tinha aí. Eu tenho a original ali. Tem um fiozinho aqui, ó. Que era do Interclima, tá? Fiz uma gambiarra pra ele poder funcionar essa viagem, tá vendo aí? É que eu tive que tirar hoje pra poder erguer a cabine dela. Dela ou dele, eu sei lá como é que chama. Pra fazer a vistoria de Detran lá, né? Eu cheguei com esse caminhão ontem cedo. Era domingo. Cheguei ontem cedo em casa. E hoje já fui correr atrás disso pra... E acelerando os processos, né? Tem muita coisa pra fazer também. Apesar de ser um caminhão bem originalzinho, ó. O farol tá solto. Esse aqui tem um... Um pedaço do farol tá caído ali dentro. Então tem muita coisinha pra fazer. Se olhar de grade aí, ó. Gradezinho original. Bem seladinho mesmo o caminhão. Bem selado. Daquele padrão que nós curte, né? Pega o bicho assim, pão com ovo igual ele saiu de fábrica. Tem uma tela caindo aqui também. Dá uma arrumadinha. Ah, se for mostrar tudo pra vocês, tem muita coisinha pra fazer. Muita. Como eu falei, esse capinho tá podre. Eu não sei ainda se eu vou tirar ele. E já vou inverter ele pro lado de lá ou não. Esse tanque tá arranhadinho aqui, ó. Tem que dar um grau. E no geral é isso aí, né? Ó, as lanterninhas atrás tá bem bonitinhas. Eu devia ter gravado esse vídeo aqui, na verdade, com só o cavalo, né? Que daí eu conseguia mostrar melhor de chassi pra vocês e tal. Mas a empolgação da gente... Você quer ver o tanto que eu apanhei pra prender onde é que liga isso aqui? Nossa senhora. Eu já tava pra pedir ajuda já. Mas a coisa tá muito acelerada. E agora esse negócio de fim de ano é osso, cara. É osso. Correria total mesmo. Porque muito lugar vai fechando. Muito lugar não vai trabalhando mais, entendeu? Então a gente tem que tá meio acelerado aí pra poder fazer as coisas. Tem até 10 minutos atrás e ela tava desengatada ainda. Tava botando um pneu na carreta ali que murchou parado. Pra poder engatar ela e sair. Mas assim, ó. No geral é um caminhão que eu gostei muito, cara. Meu pai tava comigo quando a gente viu. O pai ficou encantado também como caminhãozinho original. Parte de banco, essas coisas, ó. Ela tá muito limpinha dentro, sabe? Eu creio que foi feita até uma higienização. Não acredito que ela estaria tão limpa assim. Se fosse um veículo que parou de trabalhar, né? E colocou a venda. Aproveitar que agora eu me lembrei. Eu preciso alinhar esse retrovisorzinho da frente. Que aqui ele tá meio... Meio guenzo. Tudo... Será que isso aqui segura nós? O tapou de... Nunca mexemos, né? Ué. Isso aqui não regula, não? Deve regular. Isso aqui só tá emperrado, só. Mais uma coisa pra não resolver. Mas é isso aí, né? Nós gostamos, nós gostamos. No final das contas, nós reclamamos, mas nós gostamos dessas coisas pra nós se ocupar um pouco. Parece que saiu de fábrica ainda, né? É um caminhão basicão, bem dizer. Basicão mesmo. Mas vai ficar bonito na nossa mão, gurizada. Se Deus quiser, vai. Vamos ir devagarinho mexendo as coisinhas nela. Só de botar essas rodas de alumínio já vai dar 20% a mais, né? 20% de ganho de capacidade sexual, que fala. Rapaz, o sol tá tão quente que eu tô gravando um vídeo pra vocês aqui, ó. Eu tô sem camisa, suando, que nem um condenado. Deixa eu fechar aqui, ó. Pra dar mais um... Um tchan aqui. Já eu mostro ela por dentro ali, que eu tô saindo. Pra pegar a BR ali que eu vou na casa dos meus pais. Aí eu mostro ela por dentro aí pra vocês. Tá vendo essa bochecha aqui, ó? Tá desencaixada. Ó como tá torto isso aqui, ó. Ó o buraco que tá aqui em cima, aqui, ó. Tá desparafusado aqui, ó. Tá solto. Eu calcei com uma borrachinha só pra poder chegar de viagem. Aqui também, ó. Esse desencanamento de óleo dela aqui, ó. Tava pegando na caixa aqui, ó. Tive que calçar com um pedacinho de EVA aí só pra... Não cortar no caminho, né? Esse caminhão veio de longe. A gente veio de Santa Catarina com ele. É quase mil quilômetros de onde ele tava aqui. Foi uma pegada boa, hein? Pense num trem gostoso esse câmbio manual aí, cara. Tu é doido. Nossa, falar a verdade pra vocês. É gostoso de cambiar e trocar caixa nela, hein? Gostoso mesmo. Vou terminar de jeito a minha coisa aqui. Já vamos acelerar. Eu mostro pra vocês ela por dentro ali funcionandinha, bonitinha. Pra nós iniciar esse novo projeto aqui do canal. E é isso aí. Que Deus nos abençoe, né, gurizada? Mais esse caminhão que tá passando pela nossa vida. Esse aqui já é o quarto que eu tenho. E... Agora, né, tem ocupação pra bastante tempo. Essa parabarrinha tá feia. A gente tem que pôr. O tanquinho de ar tá vazando na boca. Tem que arrumar. Tem que polir esses tanques. Tem que ter uma amassadinha ali, tá vendo? Ver se a gente consegue dar uma melhoradinha nele. Tem que reformar essa carreta ainda. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Muita coisa. Sem querer deixar vocês com... Como é que fala? Com... Com muito desejo. Mas tem cada assunto bom pra vir nesse canal aí. Não é nem só desse caminhão aqui, gurizada. Mas tem cada assunto aí que vai vir. Vocês vão ficar de cabelo em pé. Vai dar um... Uma reviravorta. Já tá dando uma reviravorta na minha vida, né? Então vamos lá. Pronto, gurizada. Já estamos na nossa primeira carga já. Olha o chapéuzinho da minha esposa. Eu vou falar pra vocês. Ela comprou um chapéuzinho de conchinha de praia. Será que ela tá achando que nós vamos pra praia? Sinal de ano. É um sinal. É um sinal. Olha as praias por ali. Tem 12 praias pra pôr ali, ó. De marcas multimarcas agora. Porque ali é só bagaceira. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é só a rapa do tacho, do tacho, do tacho. Caixa de cozinha tá entupetada de lona, ré e coisa errada. Aqui tem uns... Uns pneus pra... Sneak, que fala. Pra chuva. Esse aí, ó. Esse já vem... Sem desenho, só. Já pronto pra recapar ele. Compa... Ó. Só Double Star, X-Bri. E aí nem deu são. É tudo prestado. Aqui tem um BF Gudrisch. Lá é um... High Fly. Não tem um que é igual, né? É um de cada marca. Aqui ainda tá mais ou menos arrumadinho. E é isso aí, meus queridos. É o que a gente tem pra agora. Vamos embora acelerar. Ainda tem que trabalhar de borracheira agora à tarde. Segura aqui, gatinha, que estou indo embora. Vamos lá, meus jovens. Vamos lá. Já vamos começar estreando o Manobran ali na esquina, hein. Ó o guerreiro aí, ó. Acho que essa porta aqui eu ainda não mostrei pra vocês, né? Pro lado de cá. Painelzão aí. Vamos lá. Pegando o jeito ainda da coisa aqui. Pegando o jeito das manobras. E... Vamos que vamos. E é isso aí, gurizada. Primeira vez dela com nós no trecho, aí, ó. Tô indo ali na casa do meu pai, como eu falei. Vai começar as mecânicas, as coisas erradas, meus homens. Ainda pegando o jeitão da coisa aqui, viu? Fiz uma manobra na esquina de casa ali agora. Devia ter filmado pra vocês, que eu fiquei com vergonha de filmar. Vai que dá errado, né? Passar vergonha. É de primeira. Dobrando o L da esquina ali e saindo pra baixo ali, ó. Primeirinha. Termina aí, ó. Esse aqui é o nosso novo escritório, gurizada. Nosso novo escritório. Silencioso, Denha. Tem que ser, tá doido. Corre macio. Macio, macio. Ela é bem longona diferencial, bem gostoso. Agora vamos se arriscar na média dela, hein? A média vazia dela. Vou falar pra você. Eu sou o Cavalinha. Fiquei impressionado, hein? Impressionado. Não vou nem falar no canal aqui pra não sair de mentiroso, mas... Muito bom, muito bom mesmo. E vamos que vamos. Espero que vocês curtam essa nova fase da nossa vida, hein? Um novo caminhão, uma nova... É a mesma profissão, né? É ser motorista, mas... É... Uma pegada bem diferente, né? Muda muita coisa, viu, gurizada? Da carreta pro troquinho, muda bastante coisa. Tem um freio isso aqui que, rapaz do céu, você relar o pé no freio, você sai pro rio do volante. Freia demais da conta, cara. Só o cavalo freia bem, mas com a carreta junto, e olha que ela tá com a coxa erguida, tá? Freia muito mesmo. E... Então é uma nova fase pra nós, é tudo novo. Dá um frio na barriga danado. Muitas incertezas, muito medo, né, cara? Essa pezinha sempre anda por aqui, ó. Pensa essa pezinha bonitinha, ó. Amarelinha. A caçamba dela era branca, cara. Pintou de amarelo agora faz pouco tempo. Topzinha pra caramba. E... A gente... Passa pelas mesmas coisas que vocês passam, né? Eu sou um cara bastante preocupado, sou ansioso, sabe? Eu... Nesses dias, assim, de mexer com o caminhão, as coisas, cara. Eu tenho dificuldade pra dormir, eu... Sofro bastante, mas... Graças a Deus, Deus nos abençoou mais uma vez. Dando um caminhãozinho que... Pelo menos assim, a princípio, pelo que a gente olha, é um caminhãozinho que tá bem bom. Acho que vai dar muito certo pra nós aí. Vai suprir bem o serviço que eu tô vendo pra fazer. E devagarinho a gente vai arrumando essas coisinhas que tem pra fazer. Em vista de outros que eu já tive, tem bem menos coisa, né? Sapecado velho de guerra mesmo. Aqui ele tinha coisa, hein? Esse aqui é um caminhãozinho que a gente vai dar um talento aos poucos aí, porque a grana agora tá curta. Eu investi bastante nisso aqui. Mas a gente vai fazendo aí, capinha de porca, aplique de cubo, isso filme, um tapinha nessa frente. Futuramente quero dar uma erguidinha na carreta também. E aos pouquinhos vai ficando bacana, hein? Botar o nosso PX, instalar essas coisas que tá guardadinha ali em casa. E vamos que vamos. Ó, o sistema de reduzida disso aqui é uma coisa de doido, velho. Tem hora que eu deixo ela cair só de propósito, só pra ver ela reduzir. E é isso aí. Espero que vocês curtam essa nova série do canal. Espero que vocês acompanhem, nos ajudem aí, comentem, participem. Lá pelo Instagram, pelo Facebook também tem muita coisa legal pra você estar participando. E no nosso site também você compra os seus produtos lá. E a gente envia até você. Capa de porca, adesivo e coisirada. Aquele abraço, até o próximo vídeo aí. Espero que vocês estejam já ansiosos pro próximo, que já vem logo aí. Positivo? Até o próximo vídeo. Fui!